É verdade, oi puta que pariu, isso que é bizarro, é verdade E as novinhas jogando a rabeta, e os moleques jogando Free Fire E as novinhas jogando a rabeta E as novidades que estão por vir, fiquem ligados na nossa página e do canal no YouTube Galera, ela postou essas fotos, mano, que a gente pode ver, por exemplo, isso aqui Que, sem dúvida, galera, que sem dúvida é um novo mapa Tá escrito, né, que é um novo mapa purgatório Mano, olha que coisa mais foda, velho Galera, percebam uma coisa, mano, tá caindo por... Não sei se o nome é tirolesa, mano, mas tá caindo por essa parada aqui Por esse cabo de aço no mapa, mano Olha que coisa louca, velho, muito foda Ah, o que mais, mano? Ela tá mostrando a mesma coisa, o personagem caindo nessa parada de aço aqui Eu não sei se o nome é tirolesa, galera Se eu tiver errado vocês me corrigem E tem um botão aqui que é soltar, mano Ah, provavelmente vai estar passando por cima do mapa E você vai soltar em alguma parte, ó Aqui tem mais imagens pra vocês Beleza, ó, mais imagens aqui do mapa Mano, tá muito foda, velho Puta que pariu Olha isso, velho Olha as cascas, parece que tá muito... Bem feita, mano Olha essa água, galera Mano, tá muito bem feito Muito bem feito Mesmo Aqui são só imagens do mapa pra vocês Beleza, galera Eu espero que vocês tenham gostado Mano, se vocês querem mais vídeos de notícias assim do Free Fire Deixa o likeão aí Se inscreve no canal Comenta o que você tá achando aí dessas novidades Que tá vindo aí pro Free Fire E é isso, galera Até o próximo vídeo Valeu Valeu E fui Tchau 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 Tchau